Porque agora a gente vai falar de um projeto literário dentro do sistema penitenciário catarinense que garante a diminuição da pena e recupera os presos. Os profissionais de todo o Estado que atuam nesse projeto estão se qualificando para melhorar o trabalho feito com os detentos. Vamos ver? O Eberton cumpre pena por roubo e falsidade ideológica. É na penitenciária de Florianópolis que ele está concluindo os estudos. Até o ano que vem, pretende terminar o ensino médio. Todo mundo merece um direito, uma oportunidade para ressocializar, para ser uma pessoa melhor. E aqui é um lugar que pode ajudar. Falta muita coisa ainda, mas ajuda. As aulas são ministradas por professores da Secretaria de Educação dentro das penitenciárias de colônias penais ou presídios. Os internos podem fazer disciplinas isoladas adaptando o horário dos estudos com a rotina de cada unidade. A Cássila é professora de História e há dois meses trocou a sala de aula pela penitenciária. Eu tenho vontade de ensinar e eles têm vontade de aprender. E aqui existe muito respeito. Então, eu estou gostando bastante dessa experiência. Além das aulas, o preso também consegue ler dentro das celas. O detento tem acesso a um livro por mês. A cada 30 dias, ele precisa fazer um relatório por escrito do que leu. A cada obra lida, o preso consegue a redução de quatro dias da sua pena. Ao longo de um ano, é possível reduzir 48 dias dentro do sistema penitenciário. Para melhorar o atendimento aos presos, os agentes penitenciários, professores e gestores participam de um curso de qualificação. Hoje, o projeto Despertar pela Leitura é oferecido em 35 das 50 unidades. Para adquirir formação e qualificar essa oferta de processo educacional dentro das unidades prisionais, que é o projeto de leitura.